Olha o vesgo, por entre as pernas já tomou drible, humilhou, olha só a pancada, o bola quer chegar, bota nele, o Simon tá ali protegendo, olha só o bola, o bola não tá nem ele, a bola tá, olha só o Simon. Ele deu falta seu trouxa, não é pra você chutar a bola. Você tá lá direito, meu. Olha o Simon com o bola, eles estão se estranhando desde o início do jogo do Simon, olha só, olha só o que que fez o Simon. Olha só o Simon, o Simon tá mordendo, passou o espírito do Suárez no Simon. Eu sei que são situações que passam dentro da cancha. Impressionante a qualidade do Ceará, olha o Carioca como se movimenta. Já tomou a bolada, sobrou pro vento, olha o domínio do vento, o chutou, chegou, bateu, Carioca. O gol do elenco. O chutou, chegou, bateu, Carioca. Olha a pancada. Olha só a comemoração dos anãs diferentes. Faz a finta, o alfinete, vai pintar um golaço, bateu. Gol! Laço do alfinete! A entrada do jogo falta para os anães bater, vem bola batida, rolada na entrada da área, pancada. Saiu bola, olha que ignorância, isso é o ignorante o bola. Tentou chutar no anão a bola, ele nem mirou o rumo. Será tentar vulto? Opa! Isso é pra expulsão. Tem que tomar o vermelho, tá expulso do jogo bola. Tá fora de jogo. Cartãozinho vermelho, cartãozinho vermelho. É, joga com o bolsinho, não sai, rapaz, eu passo o troço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha o que eles tão fazendo com o Simon. É impressionante, já tomou a pancada do bola. Mais um. Fim de jogo, vitória do elenco contra os anões. E o elenco apelou o jogo todo, uma vergonha que nós fomos aqui hoje.